Bom, gravando, quarto de cima, episódio 44 e daqui a pouco entra mais um convidado aí. Tô com o Ricardo Matos finalmente, depois de 40 e não sei quantos episódios que eu tô aguardando. 44. Não, porque eu não queria que você estivesse no primeiro, entendeu? Vamos fazer um podcast? Vamos, eu vou. Aí aqui nunca fui. Não, sempre tinha uma desculpa, né, cara? Mas tô aqui, importante é isso. Eu ia dando uma desculpa hoje, mas eu falei não, eu vou. Mas eu, pra mim mesmo, eu também tenho vontade de dar desculpas, assim, mas se eu não fizer, quem vai fazer, né? Fala, Gogo. Eu lembro que uma das primeiras ideias era a gente sempre participar com os convidados, né? Isso. A gente chegou a cogitar isso. A formação original seria nós três, fixos, só que eu comecei a ver que não dá, só se a Luma tivesse a mesma vida que eu, porque aí dava pra organizar assim. Tá, eu posso, então os outros também podem, vambora, né? Tem que ver, se vira pra poder. Falar nisso, Ricardo, você é publicitário, né? Sou publicitário já há um tempinho. Eu me formei em 2006, já pela Unifor, Universidade de Fortaleza, e trabalho, nunca trabalhei na agência. Quer dizer, eu acho que eu trabalhei uma semana numa agência, mas eu não curti muito. Você trabalha na televisidade? Eu trabalhei na televisidade já faz 12 anos. Antes disso, eu trabalhei no sistema jangadeiro. Sim, mas você faz o quê? É publicidade? É, não, é publicidade, mas assim, a vibe dos jobs são diferentes de uma agência, né? O ritmo de trabalho é diferente, a rotina de trabalho é diferente de uma agência e dentro do cliente, né? Apesar de que lá a gente, por exemplo, o trabalho é como um trabalho de agência. É como se fosse uma house, né? A gente cria parte de brand das marcas dos programas, das marcas das rádios, que no meu caso lá é um grupo de comunicação. Tem sete rádios, internet, portal de internet e televisão. Então, a gente vai trabalhando isso aí, nessa parte de criação. Mas é criação, quer dizer, só não tem aquela demanda de agência, mas você tem os trabalhos que a TV precisa, né? Então, de qualquer modo... É, sim, sim. É cenografia, é evento também. Assim, é uma agência, mas é uma agência que trabalha exclusivamente para um cliente, né? É, agência da TV, você dá. É. Quer dizer que tu mexe com o Corel Draw, essas coisas aí. Você faz esse negócio de desenho. Eu faço cartaz, eu sei fazer cartaz. Você faz um desenho bacana, né? Ah, ele é publicitário, ele, cara, ele é publicitário, ele sabe fazer cartaz. Tipo o Henrique, ah, você dá artesiti? Pois então instala aqui a impressora pra mim, né? Instala meu modem. Estou te pedindo pra fazer um folding, um folding. Nossa, faça um folding e dá certo. Cara, clássico, é clássico. Folding, né? Não, mas o, mas o, pra mim... Aí, folding, né? O trabalho do Gogó, pra mim, é tipo do Chandler, eu nunca sei o nome. É, ele não faz nada, ele fica só no computador, escrevendo algumas palavras lá, que ele faz programas pra... É o seguinte, eu faço programa, para o público geral. No lugar fixo. Homem, mulher, pra todo mundo. Não, cara, a gente trabalha com desenvolvimento lá. Então, assim, é demanda do cliente. Ah, precisa de um aplicativo. Faz, precisa de um serviço... Preciso fazer o iFood. Preciso copiar o iFood aqui, quero fazer o serviço. Você entrega iFood, é de bicicleta ou é moto? Não, a gente faria como se fosse o sistema do iFood. Ah, tá. É esse tipo de coisa que eu faço. Agora, é... A impressora também que é uma beleza, né? Eu preciso deixar registrado. Configura o Wi-Fi. Uma frustração... Para de falar besteira. Não, daqui a pouco você volta e fala besteira. Deixa eu falar outra coisa. Eu preciso deixar registrado uma frustração minha, porque vocês são da minha geração do Missionário Shalom. Apesar de eu nunca ter sido fixo, né? Oficialmente, mas... Só que eu nunca consegui trocar num show, nós três. Hora era com o Ricardo e uma vez só eu toquei com o Gogó. Porque das duas ou três vezes que eu consegui, que foi que ficou marcado ele ir, ele perdeu o voo ou não pôde ou sei lá o quê. Uma vez ele ia pro dinheiro... Ele tem essas coisas mesmo, assim, ele é meio... Não, teve uma vez que... É porque fizeram a reserva do voo pra todo mundo no mesmo avião e só a minha em outro avião. Aí a gente foi no guichê. Foi a primeira vez que eu iria pro Rio de Janeiro. Aí a gente foi no guichê, todo mundo fez lá, tinha o localizador e a minha não achava. Quando foi ver, eu tava em outra companhia aérea. E aí, perdi o voo. Não, então... Porque o prato horário era o outro também, né? Era alguma coisa assim, né? Era assim, o meu, acho que nunca, o Big But era totalmente diferente, aí... Mas sabe que na época quem fazia essa emissão dessas passagens aí era o Pedro Veiga, né? Não era, não. Era o Pedro Veiga. Não, não, porque eu teria comprado o melhor voo pra todo mundo porque eu não tenho essas mixarias, não. Inclusive, no episódio anterior, eu falei com o Ozeny, o Dudu e o Alisson, que são da formação atual. O Ozeny saiu, mas ele não tem ninguém no lugar dele, então ele ainda é. E a gente falou disso, né? Inclusive, eu falei que eu só consegui tocar uma vez com o Vogó em Brasília e tal. E foi um show que... Justamente, mas era o Juá, acho que tava na época, se já tinha saído. E aí, no meio do show, todo mundo teve que sair, porque arrumaram um voo qualquer, mais barato possível. O cara foi, literalmente, no meio do show. No meio do show, ficou só eu, o Joás e o Gustavo, acho, sei lá. Foi assim. Geral abandonou, Suzana, Léo, Alexandre, Débora, todo mundo que você imaginava. Não, não tinha Débora, era Léo, Guto, Gó, Gó, todo mundo foi embora. É tipo a novícia rebelde, né? A família Fontrap, eles cantam lá, e quando voltam pra cantar, não tem mais ninguém, eles já vazaram. Aí ficou eu, o Joás, no palco, eu tendo que fazer base, baixo, solo, introdução, virar... É, tudo. E o Gustavo lá, acho que só tava o Gustavo. E é o tipo daqueles voos, tipo, eles pegaram no meio do show porque era o mais barato, e depois tinha um outro pra mim que era, eu consegui, depois do show, só ir pra casa da pessoa que tava acolhendo a gente, dar uma deitada de 50 minutos, levantar e sair pra pegar o voo. Então, a escravidão não define, acho que é pior. Mas vocês, então, no começo, que era a geração anterior, nem voou direito, era só van mesmo, né? Não, era van mesmo, a gente foi pra... já fez uma bela de uma turnê, saindo de Fortaleza até Cachoeira Paulista, de van. Canção Nova? É. De van mesmo, van, não era ônibus, não era ônibus, não era van. Fortaleza, São Paulo, vocês foram parando pra fazer show ou você foi direto pra Canção Nova? Não, e a gente ia chegar, por exemplo, Fortaleza, aí, passou o Natal, Recife, aí a gente chegava no local, era, passava o som, ia se arrumar e ia pro show, dormia. No dia seguinte, ia viajar pra o seguinte aí, fazer aracajú. Aí quando chegou na Canção Nova, já tava zumbi total, né? Nossa, e as costas já todas quebradas, o cara não conseguia. Sério, que é uma van, né? O cara não tem espaço. A van era lotada. Não, cara, eu desconfio totalmente que eu não nasci pra isso. Cara, é... Eu acho que ninguém nasceu pra... Antigamente, cara... Era também outra realidade, assim, as passagens também eram mais caras, né? A gente tá falando que é de 2006, 2005, 2006, era assim, passagem aérea... Não, não, eu acho que foi 2005 isso aí, Ricardo, porque eu ainda não tinha entrado ainda, acho que eu entrei em 2007. Eu entrei logo em seguida dessa... 2006 foi o Estrangeiro Aqui, né? Foi, eu entrei no Estrangeiro Aqui. Você falou, então, o Estrangeiro Aqui foi lançado em 2006. Você já tinha foto no CD? Você saiu no CD, na foto? Já, o... Foi, eu tava entrando porque o Ivan, que era tecladista ali, ia em missão e, no mesmo tempo também, o Jairo Júnior tava saindo, que era o guitarrista. Aí me botaram dentro, tipo assim, cara, preenche aí o vácuo de quem sair. E toca o que for, né? É tipo... É, muito instrumentista. Mas é que nem o Zé, que era violonista, foi pra guitarra, porque eu obriguei, que eu gravei a 180 graus sem violão. Eu falei, você vai ter que aprender guitarra. Ele, o que é? Aí, tipo, você quer continuar no Missionário, vai ter que se virar. Aí, depois, ainda foi pro baixo, quando o Bonini saiu. Mas aconteceu isso comigo, assim, só que, assim, a gente foi tocar num bairro aqui em Fortaleza, chamado Antônio Bizeira. Forte abraço, se quer, Antônio Bizeira. Isso era na época daquele CD, todo teu, eu acho. Todo teu. Era aquela que tinha, nasci pra te amar, o amor de Deus envolve minha vida. E aí, cara, a Marla era baterista nessa época e eu tocava percussão. Ah, sim. Na hora do show. O Alan, é Missionário Shalom, o Alan Patrick, era o vocalista, né? Também, eram vários vocalistas. E aí, o Alan falou, ah, esqueci de dizer, a Marla não vem. Hoje, na bateria, é tu. Na hora do show. Na hora, patrão. Não dá. Aí, como? Aí, eu olhei pro Ed Nilsson, que era o baixista, ele, vai, faz aí o teu, maluco. Me disse, pelo menos, a marcação, não sabia nem tocar direito. Isso ainda não sei muito, mas... Não, não, o que é isso, cara? Isso foi uma tremenda... Na verdade, você foi... ...fogueira. Você foi um dos melhores bateristas do Missionário e, assim, ainda é um grande asset. Nossa, utilizei uma palavra agora. Eita. Não, mas eu acho que... Aquele Google. Asset. Asset. Paralelo aqui. Alt-tab. O cara, rola um alt-tab aqui. Como é que é o nome disso em português? Um bem. Cadê o Felipe, pra fazer a tradução assim? Um bem valioso, né? Agora, o... É, o Felipe que eu tô esperando chegar, né? Ele mandou um áudio aqui, eu não vou ter condições de ouvir, porque pode ser que... Deixa eu ver aqui. Vai dizer, ah, cara, não consegui ainda, estou aqui. Tô no trânsito aqui, cara. Pena quarentena, cara, no trânsito. Ele tá falando assim, ah, eu achei que fosse 21h30 no Brasil. Sim, querido, você não sabe que horas são agora, não? Porque já são dez por dez. São 26h. 21h52. Então, são 21h51. Um abraço. Depois eu edito essa porcaria. Mas a gente fica com esse lance do nosso trio aqui. É... Até perdi o fio da merda que eu tava falando. Tá falando do... Ah, sim, 2007. Você falou 2007? Eu não sabia que você tinha entrado em 2007, Hugo, porque... Foi a primeira vez que... Eu entrei num estrangeiro aqui, eu não lembro o ano. É, 2006. Eu, em 2006, eu toquei no meu primeiro acampamento e eu toquei com o Davidson. Aí, no ano seguinte, lá no Rio. Aí, no ano seguinte, a gente chamou o missionário. Na minha história. Porque o missionário já tinha ido pro Rio milhões de vezes. Eu tô dizendo... Não interessa. Antes de mim, não existe missionário. Não existe xaom com a bota. O que importa é de mim pra frente. Aí, 2007, o Ricardo foi e o Gagó não foi. Foi só eu e o Fernando, eu acho. Foi você, Fernando Cristiano e Léo. Aí, eu tive que chamar guitarrista, baixista. Eu toquei teclado. Mas foi, cara, foi muito top a experiência, assim, de... Esse foi o ralé ou foi aquele ralé? Não, não. Foi o acampamento. O acampamento lá no Rio. Acampamento. Bem legal o lugar lá na Serra, né? E eu... Tem os ovos ali? Ali é meio que Itaipava e Petrópolis. É uma coisa que não tem nome. É, tipo... É uma cidade que eu nem ensino mais. Mas aí, aquele lugar... Aquele lugar não oferecia estrutura pra ninguém. E eu tive que... Eu não. A gente lá no Projeto da Aventude decidiu mudar de casa. E aí foi pra Teresópolis numa casa, assim, que é... A estrutura é tão boa que ninguém mais acampa. Ninguém mais leva barraca. Tem quarto pra todo mundo. Tem espaço. Aí eu até fiquei com uma sensação de que, poxa, eu... Que estragou o espírito do acampamento. Tipo, São Ronaldo deve estar olhando pra mim e condenando, assim. Porque eu dei muita força. Tipo, cara, não, mas essa casa aqui e tal. Só que meio que... Eu não sei. Na minha época era lona. Aqui era no sol. Mas, então, justamente naquele sítio São José, lá, o primeiro, chovia, virava enchente daquelas, assim, de o pessoal ter que passar de barco, sabe? E chovia bastante, né? Sempre chovia. Lá é um lugar que chove quase sempre. Mas aí, beleza. Toquei em 2007 com o Missionário. Depois, a outra vez que o Gogó não foi, foi Raleu da Canção Nova. Que é justamente o show que tá registrado. O Ricardo numa DW, no terceiro andar do palco, assim. Não sei por que tava tão em cima, né? É, eu nem conseguia subir lá. Tem três alturas minhas, cara. Era um negócio meio esquisito, assim, pra subir. Era aquela formação meio Beatles com o Ringo Star, lá em cima, que tinha naqueles... Que era no TV, né? Porque ele era Star. Mas o som era bom. Eu lembro que foi desespero pra mim, porque lá é ritmo de TV. Eu não sei se você lembra, Ricardo, desse show, mas, assim... Tinha acabado uma banda anterior, não sei se era Dunga, sei lá o que que era. E aí só tinha o tempo de um intervalo comercial, três minutos. Pra entrar, cabear e começar o show, entendeu? Imaginando... Porque eu tinha que ligar, setar aquela parte lá do LR, que a gente usava. Era... Hoje em dia a gente usa, tem computador, era um MD, um aparelhozinho de MD, botava um MDzinho lá... E às vezes o MD travava, só pra informar. Eu lembro desse aparelho. Eu lembro desse aparelho. Não, eu já tive MD que, na época que eu era DJ, eu tocava... Eu tinha dois MDs e dois CDJ, né? E o MD era um troço que se você comprasse... Era tipo cassete vagabundo. Se você comprasse o disquinho um pouco mais barato, ele tocava e... Começava a dar uns lances, assim... Aí no meio do show. E o LR era soltado do MD, maluco. Exatamente. Aí eu lembro que eu... Com aquele Korg prateado, o Triton, sabe? Lembra? Sim. Aquele que o Caçulinha tinha também. Eu... O missionário tinha um trinite. É, mas o trinite é bem mais leve. O meu Triton Studio é grandaço, seis, oito, cinco... Cinco oitavas. E aí... Eu tava pondo ainda na estante e passando o cabo e tal pra ligar. Já tinha um cara do som com os dois peders na mão, assim... Vem, 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 vem. Aí eu botei... Eu tava ainda plugando o cabo. Um, dois, três, quatro. Gente, eu comecei a fazer mímica ali do negócio que não tinha... Aí eu fui entrar no... Eu sei que o tempo... Eu ainda tava ligando o teclado. Ah, meu Deus do céu. Mas eu lembrei agora... Falou agora de LR. Eu lembrei que tinha uma época que a gente foi montar uns LR, Ricardo. E aí eu não sei se tu lembra. Eu botei uma guia pro Ricardo no canal que ele ouvia, né? E aí ele sempre bolava de rir. Porque a minha guia era tipo assim... Gabriel, presta atenção. Vai ser agora. Vai, vai, vai. A galera faz, né? Nos LR, assim... Agora, refrão de novo. Voltou. Vai pra aí, né? Assim, tá lá no ouvidinho. Mas o rei que era assim, ó. Presta atenção. Vai já começar aqui, ó. Ó. Não. Presta atenção. Ó, nem agora não. Não esquece essa parte não, hein? Ó, vai contar quatro agora. Ainda vai ter mais um comparação. Ele ficava na onda o negócio. Não, mas não. Na introdução no show, que tinha várias coisas gravadas, né? E depois... Mas isso você falava pré-gravado ou você falava ao vivo na hora, com o microfone? Não, eu falava, já gravado no... Não, porque o André... Todo show! Ah, sim. Porque era sempre igual. Não, o André na banda do Davidson, ele gosta de fazer ao vivo. Ele tem um microfone de regência, né? Aí só vai pro fone dos músicos. E pro cantor... É, por exemplo. Ele ficava gravado no LR, que aí também fosse outro batera. Já sabia também, já tinha... Só que é pior ao vivo. Porque o André... Das poucas vezes que eu toquei com o Davidson, assim... Eu meio que queria tirar o fone. Porque ele fica falando besteira, cara. Então, tipo... Mano, não vai errar essa porcaria, não. Cara, deixa eu me concentrar lá, gente. Cara, eu tenho um problema com isso, assim... É que eu fico um pouco viciado, sacou? Antigamente, quando era o Fernando... O Fernando tinha muito olhar, assim, de umas coisas que ele falava. Algumas partes do show. Olha a Bianca. Opa! Eu tomou um remédio, meu amor. Graças a Deus, viu? Muito bom. Não corta não, viu? Não corta não, deixa aí. Graças a Deus. Então, o Fernando tinha umas coisas, uns olhares que ele diz... Eu consegui entender a dinâmica da coisa, ele fazendo. Então, quando ele não fazia, eu ficava meio perdido esperando. Ah, tá. Será que a gente volta a fazer aquele... Mas eu já reparei você fazendo isso comigo também. Você é muito visual, assim, de... Será que ele vai voltar, ele vai passar para a parte mais forte e tal, né? Eu fico nesse negócio... Por outro lado, eu acho... Então, eu fico nessa coisa, que eu acho que meio que me vicia. Mas, assim, é uma coisa boa na minha concepção. Por um lado, porque dá uma imunidade da banda e tal. Você sente mais o que a banda está fazendo, a dinâmica, do que se eu ficar fechada, que eu lembro da partitura e tocando a partitura e... Não, mas para mim é nenhum dos dois. Você tem que saber a música de cor. Sem partitura e sem cola visual. Mas aí... Cara, é... É o que eu ia dizer, que eu acho legal... Cara, as missionárias sempre tocavam toda semana a mesma coisa. Então, decorava isso. Não, mas você decorou, pô. Claro. Mas é porque era o teu show. É lógico que eu não me refiro à música que você não tem intimidade, que você vai tocar uma vez na vida numa missa e tal. Porque aí, ninguém sabe. Mas, cara, o que eu acho legal... Assim, a gente precisa saber a estrutura decorada e tudo, mas principalmente na realidade que a gente toca e tocava, né, de banda religiosa, de evento, tem muito de improviso. Às vezes, com interação em público, alguma coisa assim, que tem que ficar de olho em todo mundo, entendeu? Tem coisas, às vezes, que não adianta só seguir o script da música, a estrutura certinha, porque no meio da coisa tem uma moção do espírito lá e o cara quer improvisar. Improvisar, sim. Quer fazer alguma coisa... Eu não sei como é que tá hoje, se as coisas estão mais amarradas, mas antigamente ainda tinha mais dessa liberdade, né? Algumas músicas, a gente botava só o clicão lá, sem nada pré-gravado, entendeu? É, porque às vezes também tinha produzido o sample e tal, né? Mas o clique é indispensável pra gente não viajar. A maioria dos músicos não percebe o quanto oscila de andamento sem clique. É verdade. Baterista, assim... Não, e você sabe que você... Eu tenho o preparo físico meio ruim, né? Assim, eu não faço exercício, eu não tenho nada. Então, também não tenho muito costume de tocar. Hoje em dia eu toco só nas missas e tal. Porra, nem isso mais. Mas você não oscila muito, assim. Você fica, às vezes, mais devagar, eu acho. Mas eu tô falando... É isso que eu ia falar. Eu vou cansando, aí eu tendo a... Mas tem gente que corre quando a batida é dobrada e quando desdobra, fica devagar. A pessoa acha que suave é lento e batida desdobrada é lento também. É. Tem que manter... Qual é a música que a gente faz isso mesmo? Tipo, eu acho que é um santo, alguma coisa que tem uma hora que desdobra. Aí tem muita gente que toca lentão ali, mas não existe isso, cara. Principalmente em paróquia, cara, isso é muito comum. Às vezes o pessoal... É outra música, né? O momento quando desdobra é outra música e depois volta pra música inicial. Agora, você fez uma carreira extensa em instrumentista e depois virou cantor. Qual dos dois é mais difícil? Cara, cantar e até... Eu diria que cantar e eu diria que eu não sou cantor, né? Eu só consigo alcançar algumas notinhas um pouco mais graves, mas... Cara, é muito difícil, porque... O instrumento você... O instrumento você só meio que decora a posição das coisas, né? E exercita um pouco pra poder... Tenha a coordenação motora, mas pra cantar, cara, você tem que ter uma memória vocal que se o cara não tem, não tem, sei lá, não costuma cantar... Uma memória que eu digo assim, uma memória muscular da corda vocal. Mas é, justamente isso que você falou. O cara conseguir entrar... O mesmo jeito que o cara treina a mão, ele tem que treinar a voz, né? Pra poder sair. Pois é, mas a mão você tem uma referência, né? O baterista tem um exercício de paradida. O cara vai ficar fazendo pra poder a mão, o músculo, ter essa memória do movimento. Pois é, mas até o bater... O cara nunca faz aquele movimento, ele não vai saber. Isso, mas um baterista, um guitarrista, assim, ele precisa ter a memória muscular pra conseguir reproduzir aquele movimento, mas ele, olhando pra guitarra, ele sabe a referência que ele tem que apertar ali, né? Na voz, do nada aqui, a pessoa começa a cantar, você não tem uma referência. Assim, às vezes a referência é seu ouvido, mas você não tem uma referência aqui, sei lá, o relaxamento da corda aqui. É assim, o cara tem que conseguir entrar de cara sem olhar pra nada. Eu não sei como é que explica isso, entendeu? Porque no piano, tu sabe exatamente onde a gente coloca os teus dedos. Cara, você sabe trombone de vara? Sim. Esses caras, eles fazem um lance que pra mim é impossível. É, tipo, violino e tal. Mas eu acho que ele... 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 Memoriza, né? É igual a memória muscular. Então, cara... Sim, sim. Eu pensei na nota. Aí... O cara... Ele sabe que é nessa posição, nesse volume, nessa... É a mesma coisa, cara. Só que é porque a gente não tá vendo a garganta mexer, a gente acha que não tem a mesma memória. Lógico que tem a mesma memória. Entendeu? Faz sentido. Agora, assim, pra mim é mais difícil, porque como eu sempre fui o instrumentista, né? Então, assim, nunca me colocaram como cantor. Nem eu também tinha esse negócio de tentar cantar e tudo. Então, assim, é como se eu estivesse começando do zero. De um tempo pra cá, tentando achar como cantar, saber como cantar. Então, assim, é como se eu fosse um mundo novo, assim, né? Em relacional da... Assim, é como se fosse um instrumento novo que eu nunca nem toquei antes. Ah, Henrique, mas o fato de tu já tocar, já ter a noção dos tons, né? De... A harmonia. A harmonia. Isso já te ajudou bastante. Não, eu acho que a melhor coisa que você tem é não ter vergonha. Ah, isso aí... Então, eu tenho esse problema, porque eu tenho vergonha, além de não saber, né? Aí eu canto, aí, por exemplo, o Guto. O Guto vai... Até hoje ele fica dizendo que eu fico fazendo uma hora que eu quero cantar errado, de propósito. Mas não é. Aí, na hora que ele vai, faz essa nota aqui. Aí eu falo. Ele ri. Ele ri na minha cara. Não forte. Eu não vou mais cantar, porque eu tô tentando fazer o meu melhor aqui. E tu fica dizendo que eu tô... Não, Ed, e o pior é que deve dar uma machucada no coração também, quando a pessoa ri. O cara tá tentando, né, cara? É, eu tô me humilhando aqui, né? Colocando, abrindo no meu coração. O cara dá uma risada lá, cara. Pelo amor de Deus. Cara, mas pra tu ter uma noção de... Pra tu ter uma noção de como eu... Nunca consegui cantar, né? Até pouco tempo, né? Que eu venho tentando trabalhar isso. Quando a minha mãe, né? Soube que eu tava cantando no CD do Divino Coração. Aí ela... Mas tu tá cantando? Aí eu... Mas... A mãe da cabeça. A mãe. A mãe, cara. A mãe. Tipo assim, ela... Mas como? Por que tu... Mas por que tu segue, né, Henrique? Por que deixaram? Tipo isso. Foi nesse nível aí, cara. Mas assim... Com a gracidez aí. Aquele molequinho, aquele criança que tá jogando com o... Mas eu tô mais tarde. O controle desligado. Mas ele tá ali segurando o controle, né? É, tipo isso. O mic tá desligado. Mas ele tá ali. A tua mãe é musicista. Compositora. Canta. É. Assim... Também não é uma coisa assim profissional, mas... É, e até por isso mesmo. Porque ela sempre tentou. Ela sempre tentou que a gente conseguisse, né, fazer uma banda entre os irmãos. Ela sempre incentivou isso, que a gente já aprendeu esses instrumentos e tudo. Era o Zenson. Ela tá brincando com isso. Mas o Renato toca. Só que ninguém vingou na voz, cara. O Renato toca. Porque vocês não tinham cabelo grande aí, irmão. Não dava certo, né? Mas o meu irmão, o Renato, ele toca. Ele toca baixo, contrabaixo e... E violão. Mas tua irmã, não? Não, cara. A Nicole nunca... Ela canta. Ela cantou na homenagem das mães? Ela cantou. Então, eu tô cantando porque eu acho que o Renato não é um padrão de família. Tipo, ah, todo mundo tem. Não, tem gente que não tem. Tipo, o Sérgio, ele tem o maior ritmo e ele tem musicalidade. Bota pra tocar um trompete pra você ver, meu amigo. É muito bom. Tudo errado. É maravilhoso. É tão ruim que é muito... Eu morro de rir sempre. Mas ele é muito bom de ritmo. Uma vez eu ouvi ele tocando bateria no celular, com o dedo, assim. Cara, ele tem noção. Não é fácil. Desde criança que ele também tem esse contato, né? Então, isso ajuda muito. Era o Sérgio Baqueta, né? A voz dele, né, de som também. Ele era o Sérgio Baqueta no Sopragode. Ele tocava o... Ele era o surdão, Sérgio. Era o menor da banda e o surdão. Mas era Baqueta por quê? Porque ele era muito pequeno, muito magro e soltava a cabeça. Então, era Baqueta do Surdão, que era assim, enfim, iam lá e a cabecezinha, o piruleto. Ele era um fósforo humano. Ele era um fósforo, né? Era um fósforo. Sérgio Boteta era por isso. Mas eu acho que... Eu vejo, por exemplo... Ah, minha mãe cantou muito na igreja e teve uma época que foi cantora, entre aspas, profissional. Como é que eu vou dizer? De fazer show e cobrar, né? Meu pai é bastante afinado de ouvido. Eu fui fazer aula de piano no mesmo dia que a minha irmã. A minha irmã... Você vê a curva, se você for ver um gráfico, ela já começou descendo. Nunca teve uma progressão. Nunca sendo não pode, cara. Tipo assim, ela foi pior. Depois das aulas, ela piorou. Ela piorou. Estragaram, entendeu? Tipo assim, não quero isso mesmo, aí piora. Ela fazia os mesmos exercícios e a mesma quantidade de aula. Aí chegou um momento que ela começou a dizer... Professora, eu não vou poder ter aula porque eu vou para o balé. Ela inventou uma coisa qualquer lá que nunca foi para balé nenhum na vida. Tipo eu, que eu sou podcast. É isso. É, exatamente. Não, e eu, cara... Quando é que vai ser a próxima aula de piano? E quando acabava a aula, eu continuava tocando e tal. Mas eu queria. Inclusive, puseram piano lá em casa porque eu já... Antes de eu saber falar, eu ficava olhando o pianista no restaurante e tal. Então eu ficava assim vidrado. Aí como é que faz para... É uma coisa randômica mesmo. Tipo, é uma loteria de DNA, né? Combina o pai e a mãe. Acho que é de interesse. É o interesse da pessoa. A gente tem seis irmãs e um irmão, né? Se quiser, ele vai entrar aí. Eles sabem. É um incógnito. Então, e assim... Não vai entrar, não tem como. A gente vê o perfil, assim, de... Tem irmãs que são mais pragmáticos, assim, mais ardezados, mais calculistas. Mais calculistas? A gente fala que calculistas é meio suíço, né? Mais área de cálculo. Fio e calculista. É. Então, e outras que são mais da parte artística mesmo, mais desenvolvido para a arte e tal, que também é o meu caso, né? Então, assim... Eu acho que é uma coisa... Sei lá. É uma loteria de DNA. É, exato. É uma coisa... As aptidões, você vê que... Todos são filhos do mesmo pai, da mesma mãe, né? Mas eles têm aptidões diferentes dentro do perfil. O Felipe é um gênio, para mim. Ao meu ver. O cara que tem uma inteligência, assim, que você fica incomodado. Vocês todos são muito inteligentes, mas, assim, você vê como é que são características. Você é um cara mais musical. Você tem um ritmo a ponto de tocar em bandas profissionais, se quiser... Aqui, meu pai toca violão, né? Então, mas só que... Aí, será que é porque ele tocou violão ou porque ele sabe violão? Não, eu acho que não. Então, assim, é justamente... A minha mãe cantou, né? Mas será por isso? Senão a minha irmã também ia ser musicista e tal, né? Pois é, então... Eu acho que é coisa dos astros, meu irmão. Não, eu acho assim, eu acho que tem o lance de um... Como é que chama? Uma reclinação ou um dom inato para algumas pessoas, mas precisa ter um certo incentivo a um despertar dentro da família, né? Na minha família, a minha mãe toca, toca teclado e toca violão. Então, assim, a gente sempre teve esse contato. Talvez se a minha mãe não tocasse, eu que tinha algum dom nunca descobrisse, né? Nunca fosse descobrir que existia, assim, estaria escondido. É, mas eu não posso concordar com isso, haja vista, eu não saber nem falar e eu já queria ser pianista. Então, tipo, como é? Eu nasci com essa parada, eu nasci com esse negócio. Eu não era minha mãe que ficava cantando para mim, ah, eu quero ser... Tanto que foi piano, nem ninguém toca piano na minha família. Minha bisavó, quando era criança... Então, assim, tem um estímulo... O que a gente faz vai ficando no nosso cérebro que vai contribuindo com as gerações. Então, tipo, a gente tem instintos que são primitivos, ok? Então, se os meus pais cultivaram músicos, avós, bisavós, três avós, de algum jeito, aquilo vai dentro de mim. Mas não é só o externo, porque no meu caso eu acredito que não tenha sido. tenha sido um desejo que já nasci com aquele negócio. Por exemplo, a Bianca tem três anos, meu filho. Ela, com dois anos e meio, ela pegava dois canudos, eu nunca falei isso pra ela. Pegava dois canudos e fazia... Sério? Eu nunca falei, ela fazia três, quatro, ela falava três, quatro. Sério? Isso eu nunca falei pra ela. Ela me via fazendo lá e ela imitava. Ela girava a baqueta? Não, é a baqueta. Mas ela pegava canudinho e ficava... E ela fazia alternada, entendeu? Não é... Ela fazia o negócio. Claro, ela não fazia single stroke. Mas ela fazia um negocinho legal, assim, já meio ritmado, entendeu? Não era assim. Tá no computador? Pronto. Eu tô no Note porque fica mais fixo e a imagem fica 16 por 9. Não que nem a sua em pé, que eu me ferro todo pra editar depois. Mas fazer o quê, né? A gente tem que receber os amigos que eles vêm, né? Foi mal, cara. Foi mal. Como é que eu mudo isso aqui? Não, não muda. Não muda no Zoom, ele não deita. É porque na vez passada eu tava no computador, mas agora eu resolvi facilitar aqui pelo celular. Ele vai ficar o logo aqui, nesse preto aqui que você deixou desse lado. Mas também só se tivesse quatro pessoas que eu ia ficar. E bota uns letreiros do outro lado. Mas voltamos. Eu queria perguntar pra vocês o seguinte. Quais são as melhores histórias que você tem de MSH? assim, não era nem MSH na época de vocês, né? Era Ministério de Música Missionário Xalão. Ministério de Música Missionário Xalão. Exatamente. Com esse nome todo mesmo. Ministério de Música Missionário Xalão que toca na comunidade do Vaz e do Vaz. É. Quase uma coisa em nós. É uma cidade fundada por Moisés Azevedo Filho. Exatamente. E a apresentação... A apresentação era assim mesmo. E com vocês, Ministério de Música da Comunidade Católica Xalão. Era um negócio gigante, velho. 29 de julho de 1972, Moisés aos pés do povo. Era quase isso. Então, o maior perrengue ou a história mais engraçada. Porque assim, vocês... Por exemplo, quando eu falei de 2007, que eu toquei a primeira vez com vocês no acampamento, eu vi, por exemplo, que entre o Ricardo e o Cristiano tinham uma intimidade. Lógico, porque vocês estão todo final de semana tocando, viajando. Então, você vira melhores amigos mesmo, né? E a gente já era amigo de criança, assim, desde criança que eu conheço o Cristiano. Principalmente vocês, né? O Henrique também. Então, a gente tem essa... A gente era do grupinho, né? Do mesmo projeto de criança. Do grupinho lá. A gente já desde sempre, digamos. Isso já gera uma intimidade, um encasamento mais inato, assim, da gente. Desde criança, até a gente cresceu ouvindo as mesmas coisas. Cresceu gostando praticamente das mesmas coisas. Dessa referência, enfim. Como é que você entrou para o missionário, Ricardo? Eu? Cara, eu... Você tocava em outra banda, né? Ah, não. Lembrei, lembrei. Foi o seguinte. Eu, a gente, em 98, né? Em 99, a gente fazia parte do grupinho que a gente ia lá no Moro Branco, na Praia, nas férias e ia tocar. Vários adolescentes, aí, nesses encontros, nasceu o Sopragode. E aí, a gente começou a tocar no Sopragode. Eu tocava, era percussionista do Sopragode. E, em 99, também, o missionário lançou aquele CD, o Nitrino. E o percussionista do missionário era o Alexandre, esqueci o sobrenome dele. E ele estava com um dado de vida hoje e tal. E ele tinha um problema de saúde que não podia estar sempre tocando e, às vezes, ele tinha que faltar, um show ou outro, e eu comecei a substituí-lo. E aí, foi substituindo, só que o problema de saúde dele ficou... Era um problema nos ossos, assim, não era uma coisa... Não sei exatamente o que que era. E aí, ele foi sendo substituído por mim, mas corriqueiramente, mais frequência, e eu acabei ficando, assim. Fui entrando, fui entrando e fui ficando. Até que, um dia, viraram pra trás e agora tu é o baterista, porque tu vai ter que... Inclusive, você não é mais percussionista, porque a Marlon não veio. É tipo assim, né? É tipo isso, foi. Aí, a Marlon foi também, vai casar, vai não sei o que, vai em missão, vai não sei... Aí, não vai mais poder ficar. Não tem ninguém, é você. Eu só vi Marlon tocando no Shalom da Paz, assim. Eu lembro que ela fazia um alongamento, assim, com a baqueta e tal, ficava virando a mão. A Marlon foi, assim, a pessoa que me deu a vontade de aprender a tocar mais bateria e tal. Ela que me ensinou a parte da partitura e tudo. Ela, assim, pra mim, ela é uma referência muito boa dentro da musicalidade do Shalom e tal. E eu me inspirei muito nela, nesse sucesso. Você aprendeu a ler pra tocar? Aprendi a ler com ela, mas eu nunca toquei lendo. Eu também nunca pratiquei muito, né? A gente não tinha uma, assim, uma rotina de aulas. Ela, eu fazia as minhas... Pegava a música e tentava escrever e levava pra ela. Ela corrigia isso aqui, assim. Ia fazendo a correção e foi assim que eu fui aprendendo. Mas eu não era um... Não foi um método que foi como um conservatório ou coisa do tipo. Foi uma coisa mais... A gente foi aprendendo, assim. E aí, assim, eu tenho a noção básica do negócio, mas não sou pró. Você não bota aqui na minha frente a partitura e eu vou... Ah, bota aqui e eu vou ler e tocar aí. Não, porque eu acho top, assim, quem lê. Eu acho horrível ler. Pra mim, ler partitura não tem nada a ver com música. Na minha cabeça... Pra mim, assim, eu gosto de... Tem... Vou tirar uma música. Se eu tivesse a partitura ouvindo a música, pra mim, que eu sou muito visual, até como você já mencionou, pra mim eu memorizaria a música muito mais rápido. Porque eu saberia... Porque eu vejo a célula que tem que tocar, eu já consigo memorizar mais fácil. Quer dizer, eu falei, eu sou assim. Eu não sou assim. Eu sou auditivo total. Eu preciso entender a música ouvindo. É, Ricardo. Eu não sei se tu já viu o Adriano Azevedo tocando. Cara, o Adriano, ele... É um fera, cara. Ele só toca lendo partitura. Ele nem olha mais instrumento, ele nem olha só pro negócio. O Diego Campos, né? Nossa! O Diego Campos. O Adriano, ele tocava no Filhos de Davi numa época que o Hallelujah era assim. As bandas... Não vinham as bandas, só vinham os cantores. Aí tinha a banda do Hallelujah, que ensaiava todas as músicas de todos os cantores. E era a banda... Era formada por... Não era Filhos de Davi, era banda ânima. Mas era assim, era formada por todo mundo do Filhos de Davi, acerto os cantores. Eu toquei com o Filhos de Davi uma vez, porque teve um show da banda Bom Pastor, quando ela veio pro Hallelujah de Fortaleza. Só que só veio... Só vieram os cantores e o Rafinha. Aí eu toquei com o Rafinha e a banda Filhos de Davi. Mas aí eu vou te falar o seguinte... E aí eles tinham que seguir, eles tinham que seguir o roteiro, né? Então não tinha como você ir no feeling ou decorar, sei lá, 300 músicas, o cara ia lendo. O cara ia lendo e ia sacando. Era exatamente isso que eu ia dizer, que eles tocam bem, só que era... Eles tinham que tocar todos os shows de todos os artistas do Hallelujah. Então, por mais que se receba pra fazer um negócio desse, é humanamente impossível. Então chegava na hora e eles tocavam um... Sei lá, o que dava, tipo... Era só o acorde. Tanto que eles mudaram isso, né? E de fato... Não dá pra abraçar um... É jazz, jazz. Jazz. É a improvisão lá na hora. NHS. O famoso NHS. O cara lia a cifra na hora, só que esquecia, né? Do arranjo, né? Exato. E assim, a dinâmica da música, né? O que o cantor é acostumado a fazer, o cara... O cantor fica até um pouco seguro lá na frente, o show fica um pouco travado, assim, na minha opinião. O cara fica um pouco tenso ali. Vai fazendo, vai fazendo... Então, se não fosse a regência que eu falei de microfone ao vivo, que é necessário ter, por mais que já tenha aquela pré-gravada, por exemplo, você não consegue se comunicar com o materialista. Eu já toquei, eu toquei no show, um dos shows do Missionário que eu fiz em acampamento, acho que foi em 2008, eu chamei o Mariel, que é um ótimo baterista, e ele depois foi pra banda Expresso HG no ano seguinte, não sei se existe essa banda ainda, católica. E ele, nesse show, como, poxa, esses músicos de gig, de frila, o cara ensaia no dia, entendeu? Ou no dia anterior, e depois chega na hora que ele não tá sabendo o show. Porque não dá tempo, porque tem muito show pra tocar. E aí o cara passou o show todinho, lendo o que ele escreveu. Só que aí ele... O que ele perde? Contato visual comigo e com outras pessoas. Então ele não sabe se a música tem que repetir o refrão, se vai ser uma hora mais suave, que vai ter uma administração ali, um louvor, alguma coisa, um improviso. Aí eu... Todo mundo aí... Pá! Aí o cara, peraí, o cara... Ah, ele... Tá até, o cara tá... Aí eu tenho que começar... O cara perde um pouco da dinâmica da banda, isso aí... Se eu tivesse a regência na época, que eu nem sabia que existia esse negócio nessa época... É, na minha época também era tudo mato. Não tinha essa coisa. É, não tinha. Tudo na guerra. Não existia fone de ouvido nessa época. Cara, eu lembro quando a gente não tocava com o metrônomo, Ricardo. Eu lembro do andamento do Tempo de Viver. Cara, era incrível. Cara, eu acho que era duas vezes o tempo original. Não, duas. Porque o cara vai no sangue no olho, né? O cara sai de uma música, o cara toca incomparável amor. Aí depois entra o Tempo de Viver. O cara vai no mesmo andamento anterior. O cara tá lá no... E quando a gente inseriu o metrônomo... E quando a gente inseriu o metrônomo, a gente achava estranho... Não, tá muito lento isso aí. Não, tá muito lento isso aí. Mas eu tive... Isso aí, aumenta aí. É, aumenta o metrônomo. Bota dois tempos. Bota dois tempos a mais aí. Primeira vez que eu toquei com banda na vida foi em 97, porque até então eu tocava piano sozinho. E eu fiquei um tempo sendo DJ, depois eu larguei. Tipo, chega dessa história, não tô ganhando nada com isso. Aí voltei a tocar teclado. Um amigo meu me chamou pra tocar pagode. Aí eu fui. Primeira vez que eu comecei a lidar com gente e aprender a cifrar dinâmicas e arranjos e tal, tirar música. Cara, os primeiros shows a gente gravou. Eu acho que foi Deus que quis que a gente gravasse pra depois ouvir e sentir a porcaria que era, meu irmão. Porque era tipo isso. Só pra agode. Só pra agode. E a música era lenta. Pra que isso, cara? Cara, eu só pra agode. Ele foi tocar num Hallelujah uma vez. A gente tinha 40 minutos. Eu acho que a gente tocou... Eu acho que não cabia em 40 minutos, cara. A gente tocou talvez umas 25 músicas em 40 minutos. Será? Era uma coisa assim absurda. Não, não era 25, não. Mas era uma coisa muito... Eu tô esticando aqui. Mas era uma coisa que não cabia. Não cabia. Eu acho que era o Davi Bruno que cantava nessa época, né, Ricardo? Eu acho que foi o áudio do Repo Acelerar. Cara, a gente gravou. A gente gravou isso. Lá em cima aqui, ó. De novo. Começou pá. No vermelhão lá. Viu lá. E começa. A música acaba. Mas eu acho que a gente... Dependendo da maturidade do músico. Mas eu acho que uma coisa que nunca foi feita entre músicos que eu quero deixar registrado, que é uma grande ideia. Toma meio frontal antes de entrar no palco. Pra dar uma acalmada. Porque você vai entender... Só uma voltinha. Só uma voltinha. É, só 0,25. Pede pra Bárbara. Entendeu? Porque... Volta aqui no sublingualzinho. Fica lá. Ele vai solvendo durante o... Porque eu tinha nítida impressão de que o mundo estava lento demais. É, claro. Tem isso mesmo. Então, eu falei. Que música é essa? Porque não é a que eu estou pra tocar. Eu estou errando. Já está na metade do tempo. Na verdade, é tudo adrenalina. A gente tem que dar um jeito. É, adrenalina do palco, cara. De suprir essa adrenalina. O medo de acabar o tempo, né? Porque tem aquela pressão de... Você tem, sei lá, 20 minutos de show. Tem 40 minutos de show. E está na metade do show, mas não está na metade do repertório. E você não sabe se vai dar certo. Eu nunca pensei nisso. Mas, assim, era nervoso mesmo. De... Ai, está na hora. Aí, buuuu, adrenalina. VU lá no máximo, assim. Exato. E vamos embora. A primeira vez que eu entrei num palco pra tocar com a banda, fizeram todo um esquema. Botaram tudo escuro pra fazer a surpresa. A parede era chapiscada. Eu já contei isso pra vocês. Dessas que o cara faz a massa, assim. Fica todo cheio de pontinhos, sabe? Sim, só faz jogar o... Aí eu fui tatear pra poder saber se eu estava no lugar certo. Cortei o dedo e eu fui tocar a primeira música da primeira vez, do primeiro show com o Banda Minha Vida. O Mel escorrendo. Eu sangrando o Korg Triton com ódio e pensando... Eu pensando... Deus, se você não quer isso na minha vida, não precisa me machucar. É porque tu queria já o Norde, né? Tu queria já colocar o Norde. Aí queria ficar com as vermelhas... Eu lembro que a primeira... Quanto mais vultar, o melhor. A primeira vez que eu vi o Norde, eu achei ridículo que foi no... O cara da banda do Los Hermanos, quando lançou Los Hermanos, você lembra? Primeiro, todo mundo de barba. Segundo, hoje em dia a barba é a moda, né? Eu quero dizer que eu tenho barba e que não é por causa da moda, não, que eu uso barba desde 2006. Então, me deixo... O cara do Los Hermanos, né? É, não. É, foi depois. Mas... Los Hermanos eu via em 2002, 2003, assim, eu já tinha o cara com a barba menor e o cara tinha um Norde. Eu acho que deve ter sido o primeiro habitante do planeta ter um Norde. E eu achava, cara, que... Vermelho, assim, parece da Xuxa, né? É muito horroroso esse teclado vermelho. E só quem tirou isso da minha cabeça foi o André. O meu sócio aqui falou, não, cara, esse teclado é muito top. Aí eu, tá bom, vou aceitar. Aí eu fui numa loja, na Barra Shopping, fui testar, eu falei, cara, é o piano que eu queria na minha vida. E eu meço pelo timbre de piano. Aí se o piano é aprovado, depois eu passo pra corda, e se a corda é aprovada, eu passo pra órgão, e o resto não interessa a mim. Tipo, o que tem sempre é bom. O resto é tipo, Rhodes, Bell, coisa pad, worm pad e tal. É, eu vejo a galera que o cara tem um Nod e usa o timbre do notebook. Pra quem é um Nod, então, bota qualquer teclado. Bota um PS. Eu pensava isso também, mas não, porque o toque do teclado é bom. O peso da tecla, você fala? É, é. E o ao vivo também, o som nativo do teclado ajuda muito, porque pra você gerir um show inteiro, tendo que usar a livraria do contact, é muito inscetível dar problema, e você não achar tempo e tal. Então, você tem que entrar no modo live e entrar no modo. Aí, qualquer coisa, você usa o do piano. Não é, você já tá ensaiado pra isso. Tipo, aqui eu vou usar o live 1, 2, aqui eu vou usar a livraria e tal. E, geralmente, o controlador é ruim. A tecla é vagabunda e tal. Tanto que é muito mais barato. Você vai comprar um Nod aqui. Sim, que é só esse. É só tecla, né? Só tecla com USB. Isso aqui é só tecla, exato. E o controlador é muito caro, não vale a pena? Eu mal dizia mentalmente. Eu olhava assim, e pra que esse cara é só status? Porque, pô, se o cara tá usando a cabeça do notebook, o estilo do notebook, pra que ele tá caindo um Nod? É, mas, por exemplo, eu não dei o dedo missionário agora, eu fui com o meu Nod e um... Eu acho que tá aqui, aquele pequenininho. Aí, sim. Naquele... É o Akai, né? É o Akai, é? É. É o Akai? Não sei mais. Não vou levantar, não. Aí... Só que ali... Ele tava ligado ali, varinha, então... Então, os synths estavam todos ali. Às vezes eu mudava pra um pouco mais fechadinho, filtrado, pra poder fazer o reggaeton, coisa assim. Mas, em geral, eu usava só o teclado, que era órgão, piano e hold. Tecladinho se vira. Tem gente que gosta de ter quatro teclados e tal, mas aí é... Não precisa não, cara. É, esses dias eu tava assistindo esses shows antigos aí, Daddy Straits, aquele Toto. Os caras tinham milhares, cara. É, ele tem uma fazenda de teclados. Exatamente. Rick Wakeman. É o que... Cara, era um negócio... Mas eu acho que na época também, cara, assim, às vezes um teclado tinha um timbre, não tinha computador. Exatamente, era isso. Eu quero o piano do Florentino. Um teclado pra cada timbre, né? Isso. É, porque tinha os teclados clássicos, né? Tinha aquele DX7, né? Que era aquele bem... Maracard, não. Como é que é? Whistler Histle, né? Aquelas introduções bem nos anos 80, e o cara que é um piano mesmo. E não tem um computador pra isso. Ele tinha que ter um indicado, mas era bizarro mesmo. Maracard. Maracard. Whistler Histle. Whistler Histle. Whistler Histle. Whistler Histle. Você entendeu aí. Então, assim, na época, eu acho que, assim, era questão da timbragem. Porque, assim, o cara tinha um sintetizador ali, depois ele tinha um piano ali. Então, eram dois aparelhos completamente diferentes. Mas era uma curtição, cara. Quem tinha dinheiro pra ter, entendeu? Não, eu tenho fulano de tal. Tipo, essa batida do hip hop, que é usada até hoje, o 808, que é o 808. Ele é de um... de um aparelho, de um equipamento específico que gera aquele som e tal, que é o 808 da... Não sei se a fábrica é a K, inclusive, ou é da Holland. É, a Holland. É, a Holland. E, tipo, tem gente que gosta de ter o vintage. Hoje você tem tudo, né? Em livraria e tal, sampleado. Agora tu falou do 808, aí eu lembrei do... O Will.i.am fala uma coisinha dessa aí no... Tipo um funkzinho que eles fazem aí. Muita gente fala, é, né? Em músicas do 808. Eu nunca relacionei, assim, pô, o que é esse negócio desse 808? A Beyoncé fala numa música dela também, de Facebook. Aí agora você falou, então é isso. Um baixo de 808, bem pesadão da... que é um gravão lindo que eu uso nas produções do Missionário e tal, assim. Não, mas de falar 808 na música, né? That beat, that boom, that boom, that 808... É insuperável. Pra mim, é insuperável. Até hoje, pra música, pra hip hop e tal, não dá. Não dá pra inventar outro, não. Vai demorar um tempo ainda. Agora, eu só quero pedir... O que a gente viu falar em timbre de teclado? Como é que a gente chegou nesse assunto? Ah, a gente vai viajando. Então, eu quero pra fechar, porque eu vou ter que fechar a reunião. Conta uma história mirabolante aí da época de Missionário, só pra deixar registrado e a gente depois marca uma próxima. Cara, eu tenho uma aí que foi com o Ricardo também, mas eu vou contar. A Ricardo é do avião que eu troquei de lugar com a Ariana. Ah, cara. Cara, assim, eu tenho um problema de quando eu tô com muito sono mesmo, eu fico fora de mim, assim, num nível de estresse absurdo. E esse ritmo de viagem, tu já falou aí, tu sabe que a gente cansa bastante um show atrás do outro, né? E a gente tava dando esses shows e voltando, né, pra casa. E aí, a gente foi fazer o check-in e aí a gente tinha que escolher os lugares, sabe? Eu, o Ricardo e a Ariana. Aí a gente teve uma discussãozinha, não, não, eu quero ficar aqui do lado do Ricardo que a gente vai conversando, aí tu vai lá atrás, a Ariana. E aí, fica sozinho. Só que assim que a gente sentou, tinha um senhor. Só que aquele senhor, assim, ele tava... Cara, mas esse senhor já veio falando na sala de embarque, o cara falando, falando, aquele silêncio e o cara falando. Cara, ele falava no nosso voo. Ele falava demais, cara. Esse cara vai no nosso voo, eu não tô nem acreditando que ele vai no nosso voo. Não, é claro que ele vai, porque a gente não tem sorte. Ele era tipo um Forrest Gump, ele falava mil histórias da família, da vida, da sobrina, não sei o que. Aí eu, assim que a gente sentou, a gente ia meio que comentando assim, cara, esse cara não acredita. Aí, assim que a gente sentou, ele sentou do meu lado. E aí? Era, ele tava, o Ricardo, eu e ele do meu lado. Ah, eu acho que eu sei essa história, você é a Ariana. Já meti o fone, já meti o fone. Beleza. E eu, eu tinha o fone e dormi. Tinha o mínimo de educação. Dormi, né? Fazia assim, né? Só que no resto dormia, né? E o cara puxava assunto, aí tocava, e você acha isso mesmo? Não sei o que é. É porque o cara tava na janela, o Henrique no meio e eu no corredor, Então, eu já via ele aqui, ó. É, e eu, assim, só queria entrar no avião pra dormir. Aí, eu olhei pra trás assim, Ariana, vem cá. Aí, aí ela, o que foi? Aí eu fui lá atrás. O que você acha de ficar na frente? Vai ser super legal. eu resolvi deixar você. É, eu acho que tu gosta do Ricardo. Vamos conversando, é porque eu descanso. Ela, como assim? É, vocês vão lá, deixa eu abrir meu coração. Aí, ela trocou, aí eu sentei, nunca sentei quase nada. Não tem mais volta. Ela olhou pra trás, ela olhou pra trás, uma cara, depois que ela perceba assim, dois minutos depois, pode, até hoje ela me joga na minha cara e eu já pedi perdão mil vezes. Eu acho que a história assim, que eu, que eu diria pra contar, foi, a gente foi tocar em Montes Claros, em Minas Gerais. Forte abraço, pessoal, em Montes Claros. E aí, eu estou mandando um abraço. Toda a nossa audiência, toda a nossa audiência de Montes Claros. E aí, a gente foi de ônibus, né? Aí saiu, o pessoal estava meio separado, estava ele, o Eduardo, da Ardera Baixista, na época, o Eduardo, sei lá, Jorge. E aí, a gente foi de ônibus, um perrengue danado, muito tempo de ônibus e tal. A gente foi lá, fez o show, a gente se encontrou com o pessoal e na volta, o nosso ônibus foi assaltado, né? Na Bahia, numa região chamada Entre Rios, que eu digo que é a Mesopotâmia. A gente foi assaltado na Mesopotâmia. Aí, onde é que vocês estão? Estamos lá na Mesopotâmia. Na Mesopotâmia do Axé. Entre Rios, estamos aqui na Mesopotâmia do Axé. Cara, eu ônibus fui assaltado, foi assim, uma experiência muito traumática pra mim. Eu já tinha sido assaltado outra vez em Aracaju, com o pessoal do... Só pra Gode. Eu estava nessa, só pra Gode também. É, foi horrível. Aí, enfim, foi uma coisa meio traumática e tal. E depois, o ônibus parou, pegaram os caras, recuperou os bens que foram roubados e tal. O ladrão dos ladrões estava pousando já o perfume do Eduardo. O cara pegou lá, abriu a moça, passou o perfume. O cara cheiroso, o ladrão cheiroso. E aí, enfim, no final, tudo bem, ninguém se machucou, ninguém teve nada. Mas a experiência foi um pouco traumática. Mas, assim, hoje em dia a gente fala quando dá risada, né? Porque fica a história. Cara, o que eu estou pensando em fazer é chamar vocês dois, Ariana e Guto na próxima. Cara, ia ser muito bom. Aí a gente vai fazer um... Vamos falar da surdez da Ariana. Tem que ter um Ariana Cam. Um Ariana Cam. Ali, aquela câmera 2 ali pra ela. Só pra pegar... A reaçãozinha aqui, botar ela pequenininha aqui. Tinha aquele seriado japonês. Exatamente. Ela vai ter que ter um específico pra ela aqui pra pegar os bastidores. Que era muito engraçado, Ariana. Vai cair daqui a pouco a reunião, mas vamos fazer isso? Vamos... Eu já falei com o Guto hoje, inclusive, vou falar com ela. A gente tenta marcar, sei lá, semana que vem, quando vocês puderem. A gente faz a parte 2 aí. Tranquilo. Cara, eu vou estar em casa aí esses dias, então é só marcar aí, cara. Eu também, cara. Acho que todos estão ficando em casa, o pessoal tá com uma preguiça de sair esses dias, não sei por quê. Cara, então, eu nem tô com tanta preguiça de sair assim, mas eu não tenho saído mesmo. Mesmo assim, eu não tenho. Mas acho que essa semana eu trabalhei lá na... Trabalho em serviços essenciais. Então... É. PV é essencial, gente. Valeu, gente. Valeu. Valeu. Um abraço. Fala aí. Falou. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.